Pessoal, vou contar neste vídeo um caso clínico real que eu atendi anteontem. Uma paciente chegou para mim, ela tinha 55 anos, sexo feminino, estava na menofausa, e falou o seguinte, doutor, eu estou com síndrome do túnel do carpe, olhei na internet, estou com dormência nos dedos, e aí eu fui fazendo o roteiro padrão da consulta, a gente foi investigando, conversando com a paciente, estudando melhor. Eu vou, até para exemplificar melhor, vou passar para uma outra tela para explicar um pouco desse caso clínico que foi bastante interessante. Então, para ilustrar a história dessa paciente, eu vou usar esse sistema aqui, quem quiser eu até deixo o link na descrição depois. Então, ela chegou com uma queixa na região da mão, do punho e dos dedos. Aí, a consulta começa aprofundando. Onde que é a parte que incomoda mais? Onde está a dor? Onde está o incômodo? Ela relatou que era na região dos dedos. Eu perguntei se era mais no dedo polegar, se era na região da palma da mão, ou se era mais para o punho. Ela não, na região mais dos dedos. Muito bem. Dormência, né? Ela tinha falado já que sim, que sentia. E qual que é a importância dessas perguntas? Que através dela, a gente vai fazendo o que a gente chama de elucidação diagnóstica. A gente vai pensando nas doenças e pensando em relação às probabilidades desse paciente estar com determinada doença. Aí, eu perguntei para ela, onde que é mais intensa essa doença? É no mendinho, no quarto? E qual dos dedos? Ela falou que sim, que era no quarto e no quinto dedo. Esses mendinho e anelar, né? Ah, interessante. Eu avaliei, investiguei, não tinha nenhum caroço, nenhuma tumoração na região do punho, do dedo, nem nada. Isso, né? Faz parte do exame físico. Não havia nenhuma deformidade no dedo. Ele não estava com nenhuma parte torta, era só uma dormência mesmo. Não havia nem limitação do movimento. Pedi ela para abrir e fechar. Ela falou que tinha um pouco de dificuldade, desconforto, sentia que a força estava diminuída, mas que não estava limitado, né? Ao ponto de estar agarrando. Muito bem. Como eu falei, essa paciente era uma senhora. Como eu falei, era uma senhora na faixa dos 55 anos. Era do lar e do sexo feminino. Essas características que a gente chama de epidemiologia são extremamente importantes para essa construção do raciocínio e vai direcionar muito o médico na solicitação dos exames e, claro, no tratamento, né? No qual o tratamento vai iniciar. Ela não praticava atividade física regularmente, pesava em torno de 60 quilos e tinha 1 metro e 60 de altura. Os sintomas, ela falou que estava entre 1 a 3 meses. Eu estou usando esse sistema como base, gente. É claro que na consulta presencial a gente tem muito mais informações, né? Então, diante das respostas da paciente, diante do exame físico que eu avaliei, eu fui chegando à conclusão que a síndrome do túnel do carpo não era mais provável. Por quê? Por questões anatômicas, questão do padrão da dor. Aqui é só para ilustrar como é construído esse raciocínio médico. Então, o raciocínio é sempre de probabilidades. A gente tem as doenças que são mais prováveis e as que são menos prováveis, mas que são possíveis. Então, aqui na mão, por exemplo, a gente tem toda essa gama de problemas. No caso, esse sistema apontou para essas três como sendo mais prováveis, mas não exclui nenhuma das outras outras, né? Então, por exemplo, túnel do carpo, né? O paciente que tem dormência pode ter, sim, uma síndrome do túnel do carpo. Mas o que chamou a atenção é que ela não tinha dormência nesses três primeiros dedos, polegar, indicador e médio. Isso, de certa forma, fala contra uma possível síndrome do túnel do carpo. Então, baseado nisso, solicitei o exame. Fiz o exame físico, né? Como eu já falei, os testes que a gente faz no consultório. Solicitei o exame de eletroneurobiografia e foi confirmado que ela tinha uma neurite cubital, que é parecida com a síndrome do túnel do carpo, só que ao invés de ser o nervo mediano, é o nervo narco. E o local de compressão dele era o cotovelo, como ficou demonstrado pelo exame. Tá, jóia? Quis trazer para ilustrar como a gente vai construindo esse raciocínio e esse diagnóstico e como que isso auxilia a gente. Deixem seus comentários. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto